Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudades em Cristo Jesus. Paz, paz de Cristo, paz, paz, que vem do amor de um desejo e resão. Paz, que a felicidade se fere em você, Cristo nosso irmão. Paz, 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 o pecado do mundo tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, sentirás o pecado do mundo tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade, tem liberdade de nós. Cordeiro de Deus, sentirás o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a Vossa paz. Feliz convidado que nascemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que revesse a minha orada, mas dizer com a Sua palavra e serei salvo. Amém. Amém. Amém.